Oi turminha! Gente, mais uma semana! Gente, chegamos na quinta semana! O nosso treino 5 vai começar! E é isso aí galerinha! Vamos que vamos! Animados para o treino 5? Eu estou animada! Então vamos começar no treino 5? São 4 exercícios e 3 blocos, tá gente? Então preste atenção! Polichinelo, abdominal remador, agachamento isométrico e pula a corda, tá gente? O descanso 45 a 60 segundos. Vamos começar o nosso treino, mas vamos para a dica antes, tá? Faz alongamento antes e após o treino, tá ok? E outra coisa, lembra de fazer o treino 3 vezes na semana, de preferência em dias alternados, tá gente? E outra coisa, não esquece de deixar o seu comentário. Vamos lá? Polichinelo, serão 40 repetições, gente. Vamos lá? Abdominal remador, 25 repetições. Gente, o nosso terceiro exercício será o agachamento isométrico, que serão 50 segundos. Respira. Passou os 50 segundos. Vamos para o nosso último exercício. Pular a corda. 1 minuto pulando a corda, tá gente? É isso aí, galerinha. Dê pra vocês uma ótima semana de treino. Tchau. Tchau.